Fala pessoal, mais uma vez eu aqui Vocês aí, primeiramente, boa noite Porque eu tô gravando exatamente Eu não sei nem porque eu tô olhando aqui, porque eu não tô nem em relógio Tô gravando exatamente umas meia noite e pouquinho Tem até o grilo cantando ali, ó Porque de dia não tem condição, não é que do céu Eu moro aqui perto de um campo de futebol E os caras ficam falando, é, gol, é, não sei o que E tal, mano, não dá pra gravar Eu tenho que ficar esperando dar umas meia noite, uma hora da manhã Porque não tem mais ninguém na rua, ninguém vai jogar bola nesse horário Galera, primeiramente, segundamente Porque eu já, primeiramente, eu já dei boa noite a vocês Agradeço aos novos inscritos Os soldados que incorporaram no nosso exército Moleque, estamos indo rumo A 40 mil seguidores Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram agora Sejam muito bem-vindos E estamos indo pra uma nova edição Do Bisú dos Recrutas, porque eu tô ligado Que vocês gostam pra caramba dessa série Eu vou fazer esse vídeo aqui bem rapidão Que eu quero que ele seja bastante informativo E o mais curto possível Pra que vocês assistam e não fique um negócio muito maçante Porque fala, 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 fala Então vamos lá pro vídeo, porque eu tô ligado que vocês estão querendo Ver quais são esses bisus, moleque Então é isso aí, galera E hoje a gente vai ter participação especial do Grilo Então é isso aí, pessoal Primeiro bisu de hoje Galera, o primeiro bisu É passem o bisu Então assim, se você já entrar num quartel lá Bisuradão Se vocês viram o vídeo Pegou dica com amigo Pegou dica com seu pai, com seu irmão Com seus colegas O que seja, cara Onde você arrumou o bisu? Se for o bisu certo Pelo amor de Deus Chega lá pagando o bisu errado Se for um bisu certo Algo que vai te ajudar Algo que vai ajudar seus companheiros Pague o bisu pro máximo de pessoa que você conseguir Por quê? Se você não pagar Lá dentro os bisus certo E é o pessoal cagar o pau Por mais que você tenha o bisu Você vai acabar pagando Pela merda que os outros vão fazer Entendeu? Então, pô, você vai tá safão lá Pô, não tô pagando Tô safado De boa Só que aí os caras vão cagar o pau E você vai ter que pagar Então esse é o primeiro bisu Tenho o bisu, pago o bisu Galera, o segundo bisu Mano, esse bisu aqui, cara É um negócio uma orgulha Só que faz toda a diferença Pessoal Vamos usar mais a memória Utilizar mais a memória aqui do cérebro, né Vou fazer uma pergunta básica Quanto aí de vocês Sabe o número da mãe O número do pai Até mesmo o número da namorada de cor Levanta a mão Eu não sei não, mano Acho que eu sou o seu da minha mãe Mas beleza O que eu quero dizer Com esse negócio do número Porque assim, pessoal A tecnologia hoje Tá deixando a gente Meio lelé da cabeça Muitas pessoas Têm dificuldade em guardar nome Guardar número Guardar informação Lá dentro Vai acontecer muito De você ter que mandar recado Pra alguma outra pessoa De vir um superior E falar Pô, vai em tal lugar Leva esse documento pra mim E fala com o fulano de tal E pede pra ele Me dar tal Não sei das quantas Aí beleza Você é Brasil Você pega o papel Quando você tá no meio do caminho Bate um vento em você Pagou Foi tudo pro além Aí você não sabe O que é pra você fazer Com aquele papel Que você tá na mão Pra onde que você tava indo Você não sabe Se você tá indo pra cantina Se você tá indo pro rancho Se você tá indo pro alojamento Então assim, galera Presta muito bem atenção Quem já foi Quem já foi Ou quem tem conhecido Deve ter escutado Algumas histórias Já de pô Que pagou missão Pra você ir falar Com algum superior Fazer algum negócio No meio do caminho Você esqueceu E como que você fica Com a cara Pra voltar lá E falar Ô senhor Eu esqueci aqui Eu sou um bizonho Bateu um vento aqui Eu não sei mais Com quem que eu falo Entendeu Então é esse bizu Presta muita atenção Cara Às vezes você tá ali Não, sim senhor Tal, não sei o que Balançando a cabeça Fazendo aqueles cachorrinhos Quando você bate na cabeça Assim ele fica E aí pô Tu saiu ali Você já não lembra mais de nada Já aconteceu isso comigo Vou ser franco com vocês Tipo Você tá lá Não, sim senhor Tal Prestando atenção E você tá ali Prestando atenção Viado do céu, mano Eu Dei cinco passos Bateu uma ventaninha Parece que o vento Levou tudo Aí eu Nossa, mano do céu E agora Tenho que falar com quem Aonde E aí, mano Entendeu Pra vocês não ficar nessa saia justa Presta atenção Tenta levar um rascunhozinho ali Um caderninho Pra você anotar Você já virou as costas Já anota o que que é Pra você falar com quem Porque vai que no meio do caminho Alguém te paga outra missão Pra você não esquecer Demorou? Fica esse bizu aí Essa dica Que faz a maior diferença Galera Vamos lá pro segundo bizu agora Não Tô meio bugado hoje Terceiro bizu Galera O bizu de sair fardado na rua Se você for sair fardado Tal Vá preparado, né Como assim, Brian? Preparado Todo mundo que entra no quartel O primeiro desejo dele Assim Eu não vou dizer todo mundo Mas 98% Do pessoal que entra lá O primeiro desejo dele Pô Qual é o dia Que eu vou poder sair Fardado, né Quando que Eu vou poder Com a farda Pra voltar lá no meu bairro Pra as menininhas me ver Fardado Aquela menina que eu gostava Do ensino médio Ela fala Caramba, né Que ele tava no exército É o bichão mesmo, hein Pô Vou falar pra vocês Eu tive esse negócio comigo Só que assim, galera Saiam preparados Se você tá fardado Saiam preparados Estejam preparados Porque assim Quando você tá fardado Na sociedade Você tá levando A instituição É o nome da instituição Que está em jogo Não é ali O soldado Rodriguinho Quando sair uma notícia Na televisão Ou se sair alguma coisa Na A público, né Não vai sair Ah, pô O soldado Rodriguinho Fez tal coisa Não Vai sair Soldado do exército brasileiro Soldado da aeronáutica Soldado da marinha Entendeu Não vai sair o seu nome Vai ser o nome da instituição Estudem um pouquinho De primeiros socorros Assistam alguns vídeos Tutoriais no YouTube mesmo De primeiros socorros Como você atender uma pessoa Como você cuidar ali De uma situação Como você manter o controle Numa situação de pânico De alguma coisa Já aconteceu comigo Ainda bem que eu estava preparado Se vocês quiserem Deixem aí nos comentários Que eu faço um vídeo Contando como foi isso De uma pessoa passando mal E eu ter que socorrê-la Então assim E você tá fardado? Uma pessoa tá passando mal? Mano Todo mundo vai olhar pra você Porque se é o mais antigo ali Todo mundo vai falar Pô, soldado ali, moleque Ele vai fazer alguma coisa Ele vai Pô, bater um rádio aqui Já vai descer cinco helicópteros aqui Moleque Vê a turma pra tudo quanto é lado Vai socorrer a pessoa E vai estar safo Todo mundo vai olhar pra você Então imagina Pô Olha a situação Você tá lá fardadão Pá, bonitão Com a mochilinha aqui Vai uma senhora Começa a passar mal Começa a ter uma convulsão Trepidar ali Eu não tô falando que você precisa ser um cirurgião plástico Entendeu? Ser um cirurgião ali Fazer uma cirurgia na mulher Mas tô dizendo Que os primeiros Os primeiros atos ali As primeiras coisas Pô Tu tem que saber fazer Saber o que a pessoa tá tendo Se é uma convulsão Se ela tá Com a pressão baixa Qualquer coisa, cara Então estudem Dê uma lida Assista alguns vídeos Porque se você se deparar Numa situação dessa Você Está calmo Porque na maioria das vezes As pessoas acabam se desesperando E você por estar ali Levando a instituição Você saber Como conduzir a ideia Entendeu? Então meu Esse é o maior bizu Que eu pago pra vocês E galera Não Não deixe esse bizu de lado Se você já Tá servindo exército Se você costuma Andar fordado E ainda não tem Curso de primeiros socorros Ou não Não procurou saber Você não sabe nem Se a pessoa tá com a língua pra fora O que ela tá sentindo Procurem saber Porque se um dia Você se deparar Numa situação dessa E você não souber o que fazer Pode ter certeza Que alguém vai tá gravando Porque brasileiro Hoje em dia Alguém vai tá filmando Ah pô Mulher tem convulsão Mulher tá trepidando E militar Não faz nada Ficar ali só olhando Então pode acontecer isso Esse é um bizu Que eu acho de ouro Que eu deixo pra vocês Belezinha? E galera O último bizu Pra gente encerrar Esse novo episódio Do bizu dos recrutas É referente a boina Dá um pause aí no vídeo Chama seus familiares Vó, mãe Tio, tia Porque se você chegar A entrar no exército E o pessoal for pôr a boina Em vocês Eles tem que saber Como que põe a boina Moleque do céu Tanto familiar Que põe boina É errado Nos filhos E pior que o pessoal Põe e acha Que tá mal padrão E depois fica Com umas fotos Cagadas do caramba E os caras Tudo zoando Cês não tão nem ligado Aí no quartel de vocês Vocês já devem ter visto O pessoal pôr Eu não culpo o pessoal Porque realmente O pessoal não sabe Então assim Já chama o pai A mãe O tio O cachorro Pra ver Galera Aqui tá a boina Eu já vi familiar Por não saber Por não ter informação Por não ser passado Pra ele Eu já vi o familiar Pôr na boina assim Se liga Com o símbolo do EB Aqui no meio da testa Assim moleque O recruta Fica parecendo Ciclope Doido Fica parecendo Ciclopão Galera Já vi gente Pôr na boina Aqui Com o símbolo Aqui do lado Aqui do negócio E gente Pôr na boina Com o símbolo Lá atrás Tem de tudo Doido Cês já devem ter visto Alguma coisa parecida Pessoal E a Pô A formatura ali É um negócio Mal bonitão Pô É um momento único Do camarada ali E depois tu vai ficar Com as fotos Bisonha Você ficar lembrando Você vai falar Caraca Moneca Ó Eu de ciclope Lá do exército Lá Paradão aqui Tirando foto familiar Assim ó Com o maior cara De bisonho Louco Então assim galera Seguinte A espadinha Do símbolo do exército Aqui ó Na boina Ela tem que tá Tangenciando O final da sua Sobrancelha Então fica mais ou menos Assim ó É meio difícil de arrumar Sem espelho Mas pô Cê pega assim ó Faz mais ou menos Um cálculo aqui Então assim pessoal O cabo da espadinha Tem que tá aqui No final da sua sobrancelha Não é nem aqui Não é nem aqui Entendeu? Tem que tá aqui ó Pega mais ou menos aqui Vê o final Vê seu cabinho da espadinha E esse é o padrão Beleza? Cê vai ficar com a foto Bonita pra caramba E depois ninguém vai ficar Rindo de vocês De porra As fotos de bizonho Lá Com o símbolo Tudo errado E antes de encerrar Esse vídeo pessoal Eu tenho uma pergunta Pra vocês Vocês sabem Quem são os boinasbeges? O que eles fazem? Como é o treinamento deles? E qual é a sua especialização? Não? Deixa aqui nos comentários Se vocês querem saber O que eles são Qual é a diferença dele Pro paraquedista Se tem alguma ligação Se é o mesmo curso Como que faz para entrar Como que faz para servir Numa brigada Aeromóvel Então assim pessoal Deixa aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem saber Quem são eles Que eu faço um vídeo Explicativo para vocês Eu espero que esses bizus Sirvam muito para vocês Que vocês consigam levar Alguma coisa Tanto para a caserna Tanto para a vida De vocês mesmo Porque eu acredito Que alguma das coisas Que eu falo aqui Não é só para você Levar para a caserna Mas também para a sua vida pessoal Então é isso aí clã Valeu Mas boa noite Porque agora já são Eu não sei porque eu vou Para a casa Estou meio louco Uma excelente noite Para vocês E um bom dia Para quem estiver vendo Boa tarde Um forte abraço E valeu clã